Saída do Márcio Araújo, com a bola para o Valdívio, ele viu a movimentação do Alain Kardec, está vendo também a movimentação do Márcio Araújo, enfiou para o Kardec! Gol! É do Palmeiras, Alain Kardec, 42 do primeiro tempo! No contra-ataque, na transição da equipe do Palmeiras, Valdívia! Ele podia escolher, prendeu, e aí rolou para o Alain Kardec, bateu cruzado, essa não deu para o Leandro Santos, e o Palmeiras faz 1x0 no Bragantino! Lindo gol do Palmeiras, toda a qualidade do Valdívia na puxada de contra-ataque, e a finalização do Alain Kardec, o movimento dele é perfeito, como ele se posiciona, como ele gira o corpo para pegar com o lado de dentro do pé.